Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica. Pessoal, hoje eu vim convidar vocês para conhecer o meu cantinho, o meu cantinho de costura. Onde eu costuro, onde fica os tecidos, são dois, tá pessoal? Mas hoje eu vou mostrar onde eu costuro. Que tem o outro lugar que eu falo para vocês que são dois, que é o depósito dos tecidos. Que vai ficar para a próxima. Hoje eu vou mostrar para vocês o meu cantinho. Vem comigo. Bom pessoal, vou mostrar tudo de perto, tá? Mas vou mostrar assim para vocês entenderem. Esse cantinho meu fica aqui na área da minha casa mesmo, olha. Antigamente era lá dentro da minha casa, tinha um cômodo, mas a família cresceu. Me jogaram para fora. É gente. Aí foi o cantinho que eu consegui estar arrumando para mim. Faz anos que eu estou aqui fora nesse cantinho. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu tenho nas prateleiras. O que tem tudo lá guardadinho, arrumadinho, tá bom? Aqui pessoal, é bem assim na área mesmo da minha casa, olha. A minha máquina de costura, o meu caderno de encomendas tem que ficar aqui, né? Eu vou afastar, pessoal, essas mesinhas e as cadeiras para mim entrar ali. Como vocês estão vendo, o espaço é bem pequeno. Tá? Aqui eu trabalho num dois. É dois, pessoal, por um e meio. Esse é o espaço que eu tenho aqui para mim. Tá? Eu vou afastar aqui para mostrar para vocês ali de perto, tá bom? Bom, pessoal, aqui fica a minha máquina, tá? Aqui, pessoal, já do meu lado, claro que fica a minha bandejinha com café. Minha garrafa de café. Aqui embaixo, pessoal, são os jeans que eu uso para o forro dos tapetes, né? Para a base dos tapetes. Esse aqui é uma madeirinha, gente. Faz anos que eu tenho esse negocinho de madeira aqui. Nossa, tá tudo esfaleirando, tá bem veinho, mas eu não desfaço dele não, tá aqui. Aí, coloquei um tapetinho meu aqui. Aqui, pessoal, do lado aqui, esses daqui são as sobras dos jeans, sabe? Que eu vou cortando. Aí, eu deixo tudo aqui, os pedacinhos. Que eu também emendo eles depois. Então, já tem um punhadinho aqui para mim estar emendando. Daí, aqui embaixo, vou começar daqui, tá, pessoal? Deixa eu me ajeitar. Pronto. Olha, tá até com poeira, gente. Sabe por quê? Porque aqui, meu quintal é de terra. Então, vocês imaginam, bate um vento, gente do céu, que poeira que faz. Esses brancos aqui são os blackouts. Aquelas bases também para tapete que tem antiderrapante. Oi, amor, você vai cair aí. Aqui também tem... Porque a mãe está mostrando os tecidos. Aqui é... Para as mulheres verem os tecidos da mamãe. Onde a mamãe trabalha. Mãe, por que você vai trabalhar de manhã? Porque eu trabalho de manhã, a mamãe tem que trabalhar, né? Para ganhar din-din, exatamente. Ela está fazendo sinalzinho de dinheiro. Ai, meu Deus. Não, mas por que você vai, por que você vai... A mamãe tem que gravar para as mulheres verem onde a mamãe trabalha, né? É, tá bom. Tá bom? Deixa a mamãe conversar aqui com elas, tá? Só um minuto. Só um minuto. Isso. Tá. Peraí, filha. Pessoal, aqui também são bases para tapete, tá? Esses tecidos, gente, olha. Esses daqui, gente... Foi um rolo grande também que eu comprei. Ó, a poeira. Ele é enorme. Esses daqui também, pessoal, está tudo fechado para encomenda de tapete já também. Eles lembram um bordado. Esses tecidos são muito bonitos também, gente. Aqui na parte de cima... Deixa eu levantar agora. Na parte de cima aqui, pessoal, é... São tudo oxford. Esses daqui... Tem alguns que não é oxford. Esses daqui estão... Eu separei, pessoal, assim. É... Um punhadinho de flor. Esses daqui só tem flor. A parte de baixo, se eu não me engano, é fruta, sabe? É por fruta, por flor, por... Bichinhos, tá vendo? Esses daqui já estão mais bagunçados. Que eu já... Eu fui pegando na pressa e fui colocando aqui. Aqui... Nessa parte... Eu separei os percal. Aqueles paninhos molinhos de lençol, gente. Então, aqui eu já deixo mais separado assim. Tem uns pedaços de oxford no meio. Mas é tudo dobradinho assim. Esse daqui também, pessoal, foi um rolo que... Que veio um rolo grande desses tecidos aqui. Eu até fiz, é... Uma colcha dessa, uma colcha dessa. Agora eu tenho que montar o tapete pra cliente também. Vai ficar top. E, pessoal... É a minha baguncinha. Gente, essa máquina de costura portátil... Deixa eu até tirar aqui pra vocês verem. Ai, caiu aqui. Até tirar aqui. É, a mãe derrubou aqui o álcool. Aqui, pessoal, essa máquina aqui é da minha filha. A minha pequenininha tá tagarelando aqui. Essa máquina aqui, pessoal, é da minha filha. Eu vou voltar no vídeo falando delas, gente. Porque é top. Essa máquina. Nem vou falar muito, porque eu vou voltar falando pra vocês depois. Essa caixinha aqui, as coisinhas que ela guarda aqui... Ela faz as pétalas dos tapetes. Ela faz chaveirinho também. Então, essas caixinhas aqui é... Essa caixinha é dela. Aqui, pessoal... Uma caixinha de giz. Que eu uso pra marcar... Fazer a marcação dos tapetes, tudo, né? Aqui, pessoal, tem a minha régua. Minha caixinha de tesoura. Gente, tenho mais tesoura só no som do Itata. Tô perdida. As linhas eu coloco aqui também. Os alfinetes. Meu viés, que está acabando também. Então, um pouquinho aqui. Essa caixinha, gente, tem... Olha lá. Tem lápis, tem caneta, tem fita, tem compasso. Tem aquela tesourinha de cortar linha. Canetão. Tem várias coisinhas aqui também. Então, aqui, eu sempre tento manter organizado, gente. Esse daqui é um... Aqueles organizadores, eu comprei, na verdade, pra colocar meus copos. Mas, eu precisei pegar pra me organizar minhas linhas que eu tava sem onde colocar. Aqui, são meus panos de prato, que eu também faço. Compro eles, pessoal. E também faço o trabalhinho com eles, tá? Vou tá mostrando pra vocês também. Essa caixa, gente... Deixa eu ver o que tem nessa caixa, tá? Bom... Vamos lá. Esse daqui, pessoal, é a embalagem pra máscara. Que eu faço também bastante máscara. Um saquinho de luvas. Porque luva eu sempre deixo, né? Nessa época de pandemia, às vezes, a gente precisa aqui. Fechinho. Esses fechinhos de... Esse aqui, pessoal, tanto eu coloco em máscara, como... Pra fechar algum saquinho de encomenda, viu, gente? Esse aqui também... Como é que chama esse negócio? Esqueci, gente. Vou lembrar. De... De... Prodau. Ah, esqueci o nome. Zíper. Aqui, pessoal, deixa eu ver. É um caderno de desenho que eu uso. E também tem uma postila de tapetes, mas não é agora que eu vou mostrar para vocês. Minha caixinha. Aqui embaixo, são a medida dos tapetes. Que eu uso muito. Eu uso, pessoal, as medidas. Às vezes, eu tô fazendo tapete, gente. Eu vou lá e uso a medida, depois fica sem medida. Bom. Ali na parte de cima, pessoal, tem os tecidos que são aqueles cortes de toalha de mesa. Vou pegar um aqui pra vocês verem. Gente, esses tecidos são maravilhosos. Eu adoro esses tecidos. Quando tem deles... Eu compro o que dá pra mim comprar. Deixa eu tentar puxar mais um aqui pra vocês verem. Esses tecidos são muito gostosos de trabalhar, de fazer os tapetes. São cores muito vivas. Uma mais linda que a outra, pessoal. Então, ali em cima tem esses tecidos. Ali em cima, aquele saco de tecido, pessoal, azul lá. É... Desenho de cupcake, sabe? Ele já tá até pago, gente. Aquele saco ali. Que a cliente até já pagou e já reservou os tapetes dele. Nessa caixa, pessoal, eu tenho resto de malha. Resto de malha pra fazer frufru. Nessa outra caixa. Essa caixa que tá vazia. Eu vou pegando as caixas e colocando, porque elas vão rasgando e vou repondo, né? Nessa sacola, pessoal, tem TNT. Que eu cheguei a usar TNT também e sobrou. Aqui, pessoal, essa parte dessa prateleira são todos aqueles tecidos que eu já mostrei eu fazendo a separação aí. Que eles vêm... Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Que eles vêm, pessoal, já cortados, né? Ó. São aqueles tecidos que já vêm cortados que eu não sei o nome. Ó. Tem bastante, pessoal. Daí eu vou pegando do saco, tá vendo? Eu tento manter organizadas as cores ali. Mas eu mesma acabo bagunçando, gente. Porque... Às vezes eu tô fazendo tapete, aí eu tô com pressa, eu jogo uma cor em cima da outra e eu bagunço tudo de novo. Aí eu venho e vou arrumando de novo. É isso que eu faço. Aqui embaixo também tem mais tecido. Esse daqui branco é lindo também. É... Corte de toalha de mesa também. Esse daqui é aquele... Igual o primeiro que eu mostrei pra vocês aí, que tem mais ali no fundo, gente. Tem bastante tecido aqui. Eu gosto de manter minhas prateleiras cheias. Sempre que vai esvaziando um pouquinho, ó, já tem espaço. Eu já me incomodo com esse espaço. Eu já tenho que pegar e já preenchendo. Aí agora, pessoal, essa terceira prateleira... Vou começar de baixo também. Gente, esses tecidos são muito lindos. Esses tecidos aqui de bico de toalha de mesa, gente. Muito lindos, lindos. Tem do garfo. Aqui tá meio bagunçado, porque eu baguncei, ó. Eu separei um tanto aqui que eu usei pra fazer encomenda. Olha, gente, esse aqui é branco, mas pensa num tapete lindo que fica. Fica muito bonito. Esse aqui foi eu mesmo que baguncei, viu, gente? Fui pegar aqui e acabei... Presta aguardando. Olha essa corujinha, gente. Que charme. Fica muito lindo esses tapetes, gente. Muito, 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 muito. Muito, muito lindo. Na parte de cima aqui também, pessoal, eu já tenho... Olha, tá até bagunçado, tá vendo? Tem uns pedaços aqui que tá bagunçado. Por quê? Porque a minha filha pequena, ela adora mexer nesse aqui, gente. E onde ela alcança, ela mexe, né? Aqui também. Ó, tá até caído o meu monte ali, que precisa organizar de novo. Já tem espaço, tá vendo, pessoal? Eu gosto de preencher esses espaços aí, ó. Pra sempre manter tudo cheinho em minhas prateleiras. Esses tecidos, gente, que eu falei pra vocês, que eu não sei o nome, eles vêm tudo no tamanho, tá vendo? E pra mim, é uma batata, porque eu não preciso cortar esses tapetes. Esses panos pra fazer os tapetes. Eles vêm cortados. Eu tenho o trabalho da separação, tudo lógico. Mas, gente, eu não preciso cortar. Porque a minha mão... Gente, minha mão é cheia de calo, ó. Já, tá vendo a tesoura? Isso aqui é uma coisa que não sai mais, porque de tanto que eu mexo com a tesoura... Ó, minha mão, como é que é? Nem unha a pessoa tem, porque a unha lasca tudo no tecido. Aqui em cima também, pessoal, ó. Peraí, filha. Aqui em cima também é tecido de toalha de mesa. Gente, esses tecidos aqui são muito lindos. É branco. Às vezes o cliente não gosta de branco, gente. Mas o tapete fica top. Bom. Minhas prateleiras, pessoal. E aqui eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Gente, é aqui que eu tô fazendo minhas gravações. Pra vocês. Pessoal. Falar uma coisa pra vocês. Gente. Eu comprei esse negócio aqui. Tem um negocinho de perninha, sabe? Eu nem usei o bichinho. Ele quebrou a perna, ó. Tá só com duas pernas. Então, o que que eu tive que fazer? Amarrar ele aqui. Tá bom. Tá bom. Assustando eu. E colocar, pessoal, um elástico aqui. Que aqui prende o celular, né? Gente, mas eu não indico isso aqui. Sabe por quê? Meu celular já caiu daqui duas vezes. Já trincou a película. Graças a Deus foi a película, né? Gente, eu não indico isso aqui. Eu não sei se vocês têm e dá certo. Porque pra mim, gente, não deu certo. Além de ter quebrado a perninha. Então, isso aqui, ele tá provisório. Tá? Até eu comprar um outro suporte pra mim tá gravando pra vocês. Porque eu coloco ele aqui. Pessoal, ó. E põe meu celular aqui dentro, né? Eu achei que o elástico ia ser uma forma de segurar o celular pra evitar que ele caia. Mas não. Isso aqui não deu conta não, gente. Ele quebrou a perninha. Aí eu deixo ele aqui, sabe? Até eu comprar outro, pessoal. Melhor aí pra tá gravando pra vocês. Daí aqui, ó. Eu coloco a minha mesinha. E sento aqui, pessoal. É aqui que eu faço a gravação. Oi, amor! A minha filha. Vem pra cá. Vem, você vai mexer nos meus panos. Aqui, pessoal. Atrás, ó. Tem um pano. Aqui, gente. É meu fogão a lenha. Olha como tá meu fogão a lenha. Eu adoro fazer comida aqui no fogão a lenha. Olha, tem até as bichinhas dela. Que que vem brincar aqui. Só que por eu ter... Arrumado, pessoal, aqui... Ó. Eu não tô podendo usar meu fogão a lenha, gente. Daí ele fica aí parado. Mas eu adoro comida na lenha. Ah, pessoal. Tem outra caixa ali em cima também. Essa caixa aqui... Deixa eu pegar pra vocês verem, gente. Pera aí. Deixa eu pôr aqui. Essa caixa, pessoal. É aquela caixa que... Eu acho que eu já até mostrei aí nos vídeos. É... Dos tecidos de Oxford. Todos os tecidos. Aqueles punhadinhos, pessoal, que tão aqui. Tudo isso aqui, ó. Alguns tecidos eu guardo. Que são grandes. Que são grandes. E os demais, gente. Eu pego e corto. Tudo aqui, ó. Vou cortando pra deixar tudo aqui. Porque eu uso muito esses tecidos pra fazer um modelinho de tapete. E esse modelinho que eu faço, gente. Vai muito pano. Então, eu... Pra ir cortando aqui, né, pessoal? Bom, pessoal. Esse é o meu cantinho. É o meu cantinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aos tecidos que eu mostrei pra vocês. Estão aí na minha mesa ainda. Deixa um like. Pessoal, essa máquina aqui... É... É a minha Ferrari, viu? Que eu falei que a minha avó deu aí. Minha avó que me deu ela, gente. Só os pés dela. Ó os pés da minha máquina. Eu preciso... Ver o que eu faço, gente. Aqui eu coloco um paninho, porque... Tô medo da minha menina machucar o pezinho dela. Às vezes tá andando, né? Essa é a minha máquina. Ah, aqui, pessoal. Ó. Eu vou ter que trocar também a minha mesa. Pera, filha. Eu vou ter que trocar a minha mesa também. Essa é a minha máquina, gente. A minha Ferrari. Olha o que eu tenho aqui, pessoal. Eu que fiz. Esse daqui eu adoro. Foi o meu primeiro chaveirinho de costura. Daí eu deixo aqui. Meu foninho de ouvido, que eu adoro trabalhar escutando música. Então, eu deixo aqui meu foninho. É o meu café, né, pessoal? Fica aqui minha garrafa. Essa garrafa aqui não é minha, não. Essa aqui é do meu marido. Meu marido levou a minha, porque essa aqui tava vazando na bolsa dele, né? Então, ele levou a minha garrafa e deixou a garrafa dele. Pessoal, esse daqui é o meu cantinho. Bom, pessoal, esse é o meu cantinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Não é inscrito, se inscreve no canal pra receber os novos vídeos aí. Pessoal, como eu falei, aqui, deixa eu arrumar aqui. Aqui, pessoal, é onde eu costuro, tá? Os tecidos que são arrumados, né? Digamos assim, claro que eu queria ter uma organização melhor com os tecidos. Gente, mas essas prateleiras de ferro aí, aqui na cidade onde eu moro, nova, ela sai 200 reais. Não dá, né, pessoal, 200 reais a prateleira. Claro que é um investimento pra gente organizar. Mas eu não tenho como tá comprando muita prateleira. E aqui, eu não tenho muito espaço também. Então, conforme vai esvaziando as prateleiras, eu vou pegando os tecidos que estão lá no outro quartinho, digamos. O quartinho do depósito lá. Porque quando vem, vem muito tecido. Então, aí, hoje eu vou separando. Meus filhos também me ajudam da forma deles. Eles colocam o saco aqui na área. Gente, eles bagunçam muito. Mas eles fazem, eles ajudam. É uma diversão pra eles também. Então, eu vou arrumando aqui, pessoal, conforme dá. Se eu resolver fazer alguma mudança, eu volto e mostro pra vocês. Tá bom, pessoal? Deixa um like aí. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra me voltar com os novos vídeos pra vocês. Pessoal, muito obrigada. Meu cantinho é um lugar muito simples. Porém, é o lugar que eu mais amo de ficar. Eu acordo de manhã, eu fico o dia todo aqui. Minhas crianças estão até acostumadas. Que eles vêm procurar me chamar. Eles vêm direto aqui na máquina. Se eu não tô na máquina, eles estranham. Mãe, onde você tá? Primeiro lugar que eles vêm aqui na máquina me procurar. Aqui é o lugar que eu fico de segunda a segunda. Por que de segunda a segunda? Você trabalha, gente? De segunda a segunda? Gente, eu trabalho. Só se eu acordar no domingo e falar Hoje eu não vou trabalhar, não. Ou no sábado. Ah, hoje eu vou descansar. Gente, se não é de segunda a segunda. Pessoal, é isso. Muito obrigada pela atenção aí de vocês. Eu espero que tenham gostado do meu cantinho. Bem simples, mas um cantinho com muito amor. Tchau, gente. Tchau, tchau.